We are the champion of forever I will do it again, in two videos because I have two issues and I was looking for the chronometer 35 seconds so I will do it in two because then I will do it more tranquilo and it will be done all right So this is the system of bucket, of pedal or delay or chorus flange that he is atrasing and adianting or so atrasing and adianting atrasing a phase atrasing a phase no chorus, flange e no delay atrasa mesmo 1 second, 3 seconds como é que ele faz isso? não é analogicamente falando com uma onda tá bom? ele pega essa onda pega um clock o clock pode ser até 36 kHz já tá bom pra caralho porque se dividir por 2 é 18 pra mim já passou até os 15k eu já tô ouvindo então um mínimo por clock comercialmente falando é 44100 Hz e 16 bits o quão preciso é esse aí a gente já tem uma fidelidade ali pô, bom pra caralho beleza? que é o CD, que é todo mundo é bom eu tô questionando esse termo analógico delay analógico porque cara ele não é analógico se fosse analógico ele seria um sinal analógico agora não vou errar mais não um sinal analógico quando você picota ele ele não é mais uma onda tá? a única forma de você fazer um delay com uma onda é usando uma fita alguma coisa magnética né? alguma coisa que grave essa onda que transfira essa onda de elétrica pra magnética você não consegue armazenar ondas em elétrico sacou? porque você precisa desse clock então o que que os caras fizeram? eles pegaram a onda em 1960 e poucos picotaram ela inteira e distribuíram ela numa cadeia de transistor com capacitores pra armazenar cada ponto de amostra disso aí um cara até comentou isso aqui ó se eu cortar um bife então o bife virou digital não porque você vai ter vários pedacinhos de bife eu não tô cortando a onda tipo nesse pedaço aqui é até bom a gente a gente ir fazendo isso a onda não está picotada nesse trecho aqui ó ela tá picotada em amostras ó isso aqui foi pra cá isso aqui foi pra cá tá vendo isso aqui ó que eu tô desenhando agora vai ficar bom vídeo filho da puta então aqui aqui embaixo não coube então essa onda nessa hora esse esse transistor tem esse valor de pico máximo aqui ele salva só esse valor esse transistor salvou esse valor esse transistor foi pra feira esse transistor voltou pra casa esse transistor deu um beijo na mãe dele entenderam? então esses pontos aqui ó são que os transistores que os transistores armazenam o capacitor armazena esse valor então quando a partir do momento que você faz isso cara abre um túnel na sua frente com uma luz escrito assim digital digital é só você entrar se você pegar isso aqui converter em binário pegar um multiplexador e colocar esses números binários todos em ordem você vai ter um digital cara acabou mas o que eu coloquei em questão de novo é que quando a gente fala dele analógico eu imagino assim um gravador de fita que grava o som na fita fica reproduzindo e voltando pra fita é assim que funciona um delay analógico você pegar uma mesa de som e um gravador de rolo você vai fazer um delay analógico pra você só você fazer a volta na mesa pro delay e aí você vai controlando a velocidade da fita e você vai controlando o tempo do seu delay e o quantidade que você injeta de sinal que volta pro delay seria o seu feedback né alimentação bom então o pedal faz isso cara beleza ele picotou a onda em valores sendo que quando ele reconstrói isso ele reconstrói depois dessa cadeia de transistor aí você tem a onda uma onda de novo não é a mesma onda beleza então cara mas é foda um computador feito de válvula por exemplo ele não é analógico ele é digital né cara um computador só que a beleza nesse pedal é isso cara ele é sangue nos olhos sacou desse tipo de pedal quando você lê então de novo quando você pegar um analog delay pá você pode ter certeza pelo menos o fabricante tá garantindo pra você que não tem um CI lá tudo programado sacou não tem um CI digital que você roda um botão e ele roda os valores programados no digital sacou não não ele é todo feito na unha na unha mas ele vai fazer isso aqui com a sua onda sacou você não está trabalhando com ondas dentro do negócio beleza acho que agora ficou ficou tranquilo mas a gente cara a gente não pode ter preconceito em cima disso porque é um puta de um pedal cara sacou não vai vai as porra então o negócio pô eu adoraria ter um eco sei lá o que de delay de fita mesmo né pô do caralho na guitarra animal beleza encerrou o assunto tranquilo agora o próximo assunto tem 6 minutos ali ó vou matar com esse assunto o próximo assunto é o seguinte sobre os oitavadores se você tem um um sinal de áudio e você entra no CI com portas lógicas ele vai sair ele vai sair um sinal pô ele vai sair um sinal digital né pelo amor de deus entre 0 e 5 volts porque entrou ele converteu não ele não converteu na verdade entrou um sinal analógico esse CI vai interpretar esse sinal como digital porque a gente coloca uma coloca um antes de entrar nele que a gente dá uma eu não sei como é que funciona no circuito direito mas provavelmente ele deve dar uma enquadrada com o zener e limitar o zener pra ele entrar bem redondinho quadradinho redondinho pra ele entrar bem quadradinho nesse CI e que que ele vai fazer quando ele quando ele dá quando ele der uma volta aqui ó ele vai digamos que ele entrou assim 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 não ficou feio digamos que ele entrou assim o tempo vai acabando né eu vou falando mas bem saturadão assim ó vem quase quase assim entrou assim né e a gente limitou isso aqui de 0 a 5 volts mais ou menos mais ou menos aqui tá bom mais ou menos então o CI ele vai interpretar isso aqui como 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 e ele é um flip flop 1 1 quando você dá 1 ele vai pra lá e quando você dá 1 de novo ele vai pra cá então quando ele der 0 1 ele ligou quando ele der 1 de novo ele desliga então o que aconteceu esse período aqui ó ele ficou duas vezes essa frequência de entrada aqui ó essa frequência aqui ó ele ficou duas vezes porque aqui ele dá uma volta e aqui a original ele deu duas se você fizer isso de novo ele vai oitavar pra baixo de novo ele tá oitavando o pedal oitavador só que esse esse sinal que sai do CI ele ele é digital cara o CI acha que tá entrando sinal digital nele 0 1 0 1 0 1 e ele tá lá entendeu de novo eu volto a falar que dependendo de como você fazer por exemplo você pode fazer isso com transistor fazer essas portas lógicas flip flop com transistor aí é mais legal ainda seria oitavador porrada quando você vai fazer um oitavador um oitavador acima aí você pode usar uma ponte de diodo aí a gente tá trabalhando com sinais ele entra assim assim e sai o dobro e dobro e dobro do do negócio beleza com uma ponte de diodo pode usar uma válvula pode usar você quiser aí você vai ter um oitavador tipo um fuzz octavia né tem um fuzz que usa um transformador do motor e depois e depois de outros isso aqui é uma retificação completa de onda e aí você vai ter uma onda retificada desse jeito aqui ó ela entra assim e sai assim aplica um filtro capacitivo e aí você vai ter a onda oitavada eu acho que tem um vídeo meu lá no youtube alguma coisa assim que eu tinha feito isso avulado uma vez e mostrei lá a onda oitavadinha no osciloscópio ele bonitinho beleza então cara isso é a metade do vídeo que eu fiz ontem eu espero não ter errado nada porque a gente vai falando escrevendo e pensando e aí você escreve tudo errado então tem que a única coisa que tem que fazer é pedir desculpa mesmo quando acontecer isso beleza e se você cortar um bife ele vai continuar vários pedacinhos de bife você entendeu a não ser que você tira foto desse bife aí você não tem mais o bife e a câmera tem que ser digital pra esse bife ter virado um monte de zero um um zero zero um o que é isso aqui? é um bife frita isso aí agora